Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. O arquivo que eu vou deixar na descrição, vai ficar assim, tem um link, vai ficar assim, pelo mediafire, que bom fazer, vamos apertar aqui nessa flechinha que tem aqui, flechinha de descarga, esse ali, esse ali, esse ali, aperta e vai ficar assim, tá, e aí, no download, apertando download, vai abaixar o arquivo, vai ficar um arquivo, assim eu vou abaixar, tá bom, tá bom, mas eu tenho muitos arquivos, Jason, tá bom, depois o que vocês vão fazer, vai no file pro, ou no qualquer, qualquer arquivo que vocês tem, desligam seu wi-fi, desligam seu wi-fi, mas na pasta do download, também vou deixar o link do mega, pra vocês abaixarem do mega, esse aqui, vocês o que vão fazer, não vai sair assim como tá aqui, Egypt1, e o quadro que está ali, não vai sair, só vai sair Egypt1, tá saindo assim porque eu tenho muitos, muitos levels de Egypt1, por isso tá fazendo, tá saindo assim, vocês vão renomear ele, vocês vão lá, apertando em copiar, vocês levam o arquivo no android, data, .com.hs, files, novacups, cdin e levels, aqui vai já estar, esse aqui, esse aqui, eu vou apagar ele, pra pôr o outro, tá bom, vocês pegam aqui, o arquivo, ou copiando aqui, ah, vocês copiando aqui, eu equivoquei, vai ficar assim, é, mas vocês vão renomear ele, se também tiverem outros arquivos Egypt1, e tem que ficar assim, depois que ficar assim, não vai dar certo, depois, o que que vocês vão fazer, hein, vão fechar tudo, entrar, entrar no jogo, e depois vocês vão ver o resultado, no jogo, vamos lá entrar aqui, eu criei, esse aqui, um novo, perfil, só pra mostrar pra vocês, que é de verdade, você entra no primeiro nível do edito antigo, né, o edito antigo, antigo edito, e vai ficar assim, eu queria pôr, uma outra face, só que, achei bem mais fácil, porque todo mundo quando começar de novo o jogo, entrar no edito antigo, um primeiro nível, e vai ficar assim, o cabelo da estiladura, eu sei, eu sei, eu sei que vocês sabem de que trata o, o hack, vai estar na descrição, clergy, só eu estou aqui em sá,��jeiros, e vai estar na kültrona, e vai ficar assim, eu sei, eu sei, não arrancou os cabeções, 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 esse aqui tem cabelo, né, esse aqui tem cabelo, e os outros são carecas, os outros são carecas, mano, olha só, libertei, tem um dois zumbicinho agora vindo, dois zumbicinho, dois devoradores, eu não sei o que fazer, estão vindo dois, 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 zumbis devoradores, que droga, acho que vou perder, vou perder no meu nível, saindo por mim, que droga, ah, olha, se eu já não, como que eu posso perder assim, coitado de eu, coitado de eu, olha, eu vou perder, acho que não, tem uma, nova oportunidade, eu sei que consigo ganhar, eu sei que consigo, eu já perdi duas, duas portadoras de grava, se eu perdi, eu sou nu, mesmo com os níveis que eu, faço, né, Eles vão ficar justo, mesmo justo onde não tem os carnes, vai me dar mais pratas, olha não posso perder não, por favor, aí eu ganhei, eu sou o nuvo mesmo, fazendo até meus níveis, olha só, o que vocês vão ganhar é a disparabilha de fogo, e eu vou fazer também com as outras plantas, eu quero que vocês deixem nos comentários de que planta, vocês querem que eu faça um nível, eu fiz esse nível do disparabilha de fogo porque eu tinha prometido pra alguém, não, não tinha prometido, eu postei um blog no Amino, no Amino, vamos ver a disparabilha de fogo, ele se liberou, olha só, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, é há muito tempo que eu não posto um novo vídeo, mas é bom continuar fazendo, só que o internet ficava fraco mesmo, por isso que eu não subi os vídeos, agora vou ficar subindo de novo, até galera, até o próximo vídeo, dê um like, compartilhe, e deixem nos comentários, se vocês quiserem outro nível de alguma planta, planta, o fim, até, até, bye bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.